Você tá aqui mesmo, na frente, que é pra gente não perder nada. Como assim aqui na frente? Só tem frente, mãe. Não tem nem outra opção. Não tem outra coisa. E aí, nega? Esse show começa ou não começa? Comadre, acaba essa carlopsita. Tá com ela muito nervosa. Vai começar a referirando, foi na rua, resolveu os problemas de produção. Sabe como é que é esse ponto de produção? Sai pra resolver, volta 10 horas depois, diz que não conseguiu. Tô me aguentando, gente. Eu tô como? Ai, é hoje que eu vou ver um americano bem gostoso, bem salado, bem musculoso. Ai, mãe! Lá, 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 lá. Mãe não transa. Meninas! Oi! Tive que resolver uns pepinos aí, mas já tá tudo certo, tá? Que comecem os jogos. E aí? Deixa que eu vou apresentar. Vai. Apresenta. Lady and Jasmine! Congregulations! What is the machine out, Therese? Yes, my name is Table. What's Book! Começa essa merda! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, na boa! Aqui, cara, esses robô boys aí estão meio estranhos, hein? Não estão, não. É, tem não. Eu conheço essa voz. Michael! Não, não, não é o Michael, não. Não. Ah! Sorry, I don't speak Portuguese. Tô dizendo, tô dizendo. Que merda é essa, Regineu? Que merda é essa? É essa, Erickson? Que porra é essa, Michael? Eu adoro. As rachas descobriram quem são os gogobostas. Pega pipoca pra mim que eu quero assistir esse bafão. Agora você vê se eu paguei meu dinheiro pra essas merda aqui. Tereza, olha só. Um minuto atrás tu tava me chamando de gostoso. Agora tá aqui desprezando. Tarra! Chamei mesmo o Tarra. Quando desceu ali fiquei seduzida que me deu o negócio. Tarra! Mas eu já vejo tua cara todo dia. Eu vou pagar pra tu? Porra, bota essa máscara em mim então e vamos olhar pra cá trancar, porra. E você, Erickson? Que eu achava que você já tava longe de Miami há um tempão. Dora Jo, estou precisando de dinheiro. Você pode me dar o dólar aqui na mão. Não precisa nem botar na minha sunga. Não posso não, não posso não. Fica na sua, tá? Michael, eu não tô acreditando que você me trocou pra fazer esse programa escroto aqui, cara. Jéssica, você acha que eu sou burro, tá? Eu sei muito bem que você me enganou com essa história aí de sabonete de pulgas pra gripe canina, tá? Eu sei muito bem que isso daí se cura com comprimido de carrapato. Senhor. Meu Deus. Mas eu adorei esses Gogo Boys. Eu adorei. Leva meu dinheiro. Leva meu dinheiro todo. Leva minha dignidade também. Adorei vocês. Pronto, acabei. Eu quero saber cadê meus Bogo Boys. Ferdinando, tu é muito dissimulado, hein? Tu sabia de tudo aqui o tempo todo, tá? Agora tu vê bicha tombada. Bicha treteira. Gente, para. É que eu descobri o plano maléfico lá do Alejandro, entendeu? Só que eu vou me redimir, cara. Redimir como, viado? É que eu pedi em troca um Gogo Boy exclusivo, maravilhoso, carérrimo, só pra mim. Mas como eu sou boazinha, vou dividir com vocês. Mas don't touch it. Don't touch it. Não encostem nele. Por favor, pode chegar aqui, meu Gogo Boy magia maravilhoso. Tô! 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 Gostoso! Tô aqui, tá, Jéssica? Pega ele! Pega! Cara estranha! Beija ele! Beija! Beija ele! Beija, beijo! Beija, beijo! Tiado!